Fala pessoal, beleza? Tô trazendo aqui mais uma vez o Protobuds Simulator. Dessa vez vai ser mais uma fala e mostrando o novo mapa que tá aí com ele. E eu tive que abaixar um pouquinho o gráfico por causa do gravador, né? Porque meu computador não tá mais a mesma coisa. Então entre gráfico bonito ficar jogando com lag, prefiro deixar pelo menos... Ó, entre gráfico simples e jogar com lag, eu prefiro deixar gráfico simples pra poder gravar pra vocês aí. Senão fica viável. Nesse momento eu deixei um pouco acima, bem alto, então ele subiu... Tá alto e médio, tá 14 FPS. Mas dá pra poder rodar aqui. Pelo menos pra mostrar pra vocês o que que eu quero falar. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu já vou falar, questão do novo mapa... Gente, tá muito legal. Tipo... É uma coisa que dá pra você ver a diferença do que você viu do Proton X nos primeiros mapas, né? Os atuais. Então é um jogo que tá sempre recebendo habilizações. E isso é bom. É uma pena que tem pessoas que reclamam, mas... Poxa, eu tenho um desenvolvimento, gente. Paciência, né? Marcos, cara... Sinceramente, vocês tem sorte que o Marcos, ele... É um cara que sempre tá mexendo no jogo. E... Muita gente... Muita gente, tipo... Ah, faz o jogo e tal, mas... Mora na eternidade que você tá trazendo acusações. Até mesmo... Até mesmo empresas grandes, ou seja, inveterizações constantes. Tipo, você também não tem acesso antecipado no jogo, né? Gente... O que foi mais, meu filho? É um jogo que tá nos movimentos, então... Tenha paciência aí. É um cara que... É um espaço melhor pra ele trazer conteúdo aí. Lembrando também que quem puder ajudar o jogo, eu encomendo ajudar, porque é um jogo que... Tá trazendo conteúdo. É uma... É uma diferença muito diferencial aí do campeonato... Que tá vendo aí no Brasil, né? Que são os jogos, né? E... Atualmente, a gente não tem muito jogo brasileiro bom, e... Coloca um banho simulator aí, que tá vendo um lugar que eles. Só que ele tá no particular, né? É isso, ônibus! Tô passando pelo inimigo. Ah... A quantidade de 50.9, né? Então, eu tô tomando tipo... Então, basicamente é isso, gente. Tenha paciência. E se puder ajudar, ajuda, porque realmente ele tá... Fazendo conteúdo do jogo. Que vai fazer diferença pro seu gameplay. Eu sempre posso estar vivando. Eu posso. Por isso que não aconteceu, né? Eu posso estudar se ficou da hora, mas... Se possível, né? O intuito desse vídeo seria... O mesmo mostrar mais, é... Falar um pouco mais do blog. Que eu... Que eu abri. Estão lá o que se chama Retroskens. Pbs. Que seria... Retrola, né? No... Nome de internet. Skins. Que são mais skins. E... Pbs, de ProtonBus. Sim. O blog tem... É destinado apenas... Ao ProtonBus. Mas... Não vou trazer nada de GTA. Não vou colocar nada além... Das esquinas. Eu agradeço porque o Kibé tá ajudando aí. É... É... Se inscrever lá... Assim... Apoiar o Projeto. E eu devagar, motorista. Até eu chegar aqui em casa. Tá deixado. Desculpa aí. É... Então, tipo assim. É... Poder ajudar aí. É... Curtindo a página, né? Patinando. Porque... Realmente... As skins da trabalho. E o meu intuito é fazer... As skins... É... O mais próximo da realidade. Então... Galera... Pede skin aí. Por favor. Não... Não... Não fico... Pedindo pra fazer skins... Em ônibus que não existe. Porque... Não é o objetivo do meu blog. O objetivo é fazer... As skins... Dos modelos que realmente existem. Tipo... Ah... Eu acho que eu quero ver por... Que eu quero realmente deixar o mais próximo da realidade. Então... Espero que vocês entendam isso aí. Pra quem... Ah, pô... Eu quero fazer... Fácil. Não é fácil. Fácil de boa. Mas eu não quero. Eu quero trazer um negócio mais... Gosto da realidade. Fazer um blog com... Eu tenho sinal. Ah... Se desce... Ah... Mas pronto. Parou aí. É mal. Porque... Falha mesmo é. Não vi aqui o painel. É... Deixa eu descer. Então... Tipo assim... Eu realmente quero fazer isso aí. Deixar... Trazer um mais próximo da realidade. O... 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 Os originais. Então... Eu só vou fazer skins... Os modelos... Os modelos... De ônibus... Que tem no jogo. Que realmente... Aquela pintura existe. Fala. Não esquece não. No final de semana. Para o motorista. Falou. E aí? No final de semana aí... Já vai rolar o churrascão, né? Tá bom. Falou. E aí, o motor... Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Então, eu vou estar deixando aí... O link do blog na descrição. Por quê? É... Quem tiver acessado... O link do vídeo anterior... Não é possível acessar... As skins... Ou até o momento... Nesse blog... Eu não vou... Postar as skins... Que eu cheguei a fazer. Porque muitas foram pedidas de ônibus que não existem Muitas foram pedidas de ônibus que não existiam Não existiam em ônibus, né? A gente corre na realidade da cidade Então muitas eu vou estar revisando Não é possível, eu vou reclamar da empresa Vai devagar, motorista O MTG toca o pacachão Não dá nada Esse mapa está bem legal Eu gostei muito do que estão nessas armas Eu não quero ter isso Nossa, que é o que vai ficar aí Eu acho que vem as formas paradas Eu não sei isso aqui Opa Galera da fábrica Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Então, eu vou estar mostrando aqui o blog Outro skin Você pode estar acessando aí Essa aqui foi a última skin que eu fiz De São Paulo Como vocês podem visualizar Outra aqui de São Paulo Manaus Niterói Niterói Essa aqui eu não lembro a cidade não Pera aí Cidade é Limeira Isso Essa aqui é da Limeira Por enquanto só tem 16 skins Não tem muita skin Porque eu estou Essas aqui eu recriei Eu não recriei Eu fiz, né? Do zero Então, antes de postar elas aí Vocês podem estar vendo aí, ó Todas que eu fiz até o momento De Juji Fora Fiz variações De Juji Fora Pra vocês O blog ainda vai estar mudando Fazendo uma mudança de interface Eu ainda estou querendo melhorar mais Um pouquinho ele Por enquanto vai ser assim E... Basicamente é isso, gente Vocês podem estar visualizando aqui, ó O projeto da TCGT Brasil Os modos que eu já criei Editei no caso, né? O meu perfil do Do... O ônibus do Brasil Das fotos que eu posto Se vocês quiserem Estar aí curtindo também Ainda está sendo pra provar fotos aí E... E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse vai ser o vídeo Até a próxima Pum! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri